Eu afirmo que é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando eles a chamam pelo nome, e ele as leva. Quando todas saem, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas não seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dessas pessoas, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Eu afirmo que é verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção a eles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar a comida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. A vida completa. Eu sou o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. As ovelhas não são dele. Quando um lobo chega, ele abandona as ovelhas e foge dali. Então o lobo ataca as ovelhas e as espalha. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Há outras ovelhas que me pertencem, mas não estão neste curral. Preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. E elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu estou disposto a dar a minha vida apenas para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la. Isso foi o que o meu pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Ele tem um demônio! Ele é doido! Por que é que o escutam? Um homem com um demônio não falaria desse jeito! Será que um demônio pode dar vista aos cegos? É verdade!